Já vazou, já vazou, já vazou? Acho que já foi, acho que já foi. Já vazou, ó, calma aí, calma aí, deixa eu ver aqui, vou ver. Escutou os barulhos no portão, mas eu não tive coragem de ir lá ver o que que é. Tá doido, tá doido, não vai não. Que que foi, TG? Olha, olha essa peste aí, sai daí, doido. Sai daí, doido. Que porra é essa? Tá vindo um carro ali, Viano, um carro laranja, doido. Que carro laranja, doido? É o cara dos laranjos, hein? Vem aqui pra você ver. Eu não sei, deve ser, mano, vamo ver. Na onde, na onde, na onde, na onde? Entrou aqui na garagem. Você pode arrumar no carro pra mim, velho. É aquele negócio que eu te falei que não pode ter, entretudo, velho. Aí, pô, as laranjas, cara. O que que já falou, rapa? Você consegue colocar o negócio no carro pra mim, velho? É aquele negócio eclético que eu te pedi pra você colocar, lembra? Debalou todo dia aqui, vai ficar por conta, rapa, hein? Não, não, aí é você que desce de baú. Deixa eu ver isso aí que tá acontecendo aí. O que é que tá acontecendo aí? O que é que tá acontecendo aí? Pode deixar, pode deixar. Sai, 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 sai. Língua presa veio aqui aquele dia, aí você coloca, beleza? Falou, velho. Oh, calma. Eu vou levar, sabe, beleza? Língua presa pediu. Que isso, mano? Que isso, velho? Cara, esses caras, olha isso aí, ó. Olha as roupinhas de comer. Saiu, saiu, saiu. Olha lá, tem um velho ali, mano. Oh, velho. Oh, velho. Oh, velho. Oh, o que vocês tão fazendo aqui, rapa? Calma aí, velho, calma aí, pô. Calma aí, é nóis, cara. Que isso aqui, que isso aqui? Oh, velho, calma aí, velho. Não, não. Qual carro que é pra explodir aqui? Esse aqui que vai explodir aqui? Não, velho. Não, não, não. Não vai explodir carro hoje, não. Calma, calma, não vai explodir. Esse vermelho aqui que vai explodir. Pera aí que eu vou botar um explosivo aqui nele aqui. Pera aí. Não, velho, não, velho. Não precisa por não, precisa por não. Sai daí, doido. Não precisa por não. Tá maluco? Se liga aí. O que vocês tão fazendo aqui, rapa? Que que eu tá fazendo? Que que aquele cara do laranja tá fazendo aqui, pô? Olha, ele veio aqui pedindo pra colocar um negócio ali no carro dele. Um bagulho doido aqui, entendeu? Colocar o que, velho? Você tá mexendo com esses negócios de tu na carro aí agora, doido? Ah, sabe como é que é, né? Tem que botar um trampol... Pera aí, chuchu aqui. Ah, pronto. Tem que botar aqui e conseguir dinheirinho, né, rapa? Tá difícil situação, né? Ô, velhote, velhote. Eu assisto uma série que tem um negócio aí. Teus olhos tá muito amarelo, hein? Tu tem que dar uma olhada no pulmão aí pra ver se tá bom esse pulmão ainda, doido. Não, rapa. Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Febre amarela, rapa. Febre amarela? Cruz credo, doido. Eita porra, que que... Ô, TG! Explode esse carro aqui! Explode esse carro aqui! Explode esse carro aqui! Ô, maluco! Diga que esse carro aqui! Diga que esse carro aí! Isso aqui é do meu trabalho, rapa! Não, não, não! Isso aqui é do meu trabalho, doidão! Pera aí, TG! Pera aí, pera aí, TG! Pera aí que eu sei como é que funciona a situação. Vai dar complicação pra mim, rapa! Tá ficando doido! Cadê, cadê aqui? Cadê, cadê, cadê? Pega aí, pega aí! Onde que tá? Aqui! Aí, velhote! Vai dar complicação pra mim aí, rapa! Eita, pera aí que eu tô me chamando ali! Deixa entrar não! Ó, velho! É o tanto de dinheiro! Ó, o tanto de dinheiro! Não deixa entrar! Ó, ó! Cheira, cheira, cheira! Ó, ó, ó! Não deixa entrar não! Deixa entrar não! Deixa entrar não! É o dono, viado! Esconde aqui! Esconde! Que dono aqui, pô! Que que foi, rapa? É as laranjas! É as laranjas de novo! Aqui, ó! Troquei lá pra você a sua peça, entendeu? A sua chave pipiwack! Toma aqui a sua chave pipiwack! Gostou do meu cabelo amarrado, velho? Olha aí! Tá vendo isso, TG? Ou, 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 TJ? Tá parecendo o Fiat, rapa! Vem aqui! Ô, velho! Já vou levar o carro, tá bom, velho? Eita! Sai, sai, sai! Não, não, não! Calma aí! Calma aí, não! Não leve não, não, rapaz! Tô terminando de arrumar um bagulho aqui, rapaz! Não! Preciso levar meu carro, velho! Preciso levar meu carro! Tava dando um toque final nele aqui! E esses carros aqui, velho! É pra vender esses carros aqui? Não, não, não! Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui! Vou desmaiar, vou desmaiar! Deixa eu ver esse carro aqui! Que isso, TG? Eita! Sai! Sai do carro! Que isso, velho? Que isso, que isso? Sai do carro! Sai do carro! Caramba, velho! Pera aí! Pera aí, TG! Para de bater no carro! Ô, TG! Para de bater no carro, TG! Pera aí, ele é velho! Pera aí, como aí, amor? Como aí, como aí, como aí? Que isso? Sai! Isso vai ter volta! Isso vai ter volta! Que volta o que, vagabundo? Sai! Que que é isso, velho? Mano, eu... Sabe por que ele é velho? Ele deve ser o dono, o pai dos caras lá, mano! Eu não entendi! É de maranja, mano! Eu não entendi, foi ele! Nada que aconteceu, doido! É que isso? Ô! Cadê o velho, mano? Isso aí! Cadê o velho, doido? Que? Ô, louco, velho! Que que... Fui embora, já foi embora! Já foi, já foi, já foi! Por quê? Eu pego esses arranjos de confusão aqui dentro da minha estabelecimento, rapaz! Vocês tão ficando doido, rapaz! Eu falei pra tu não deixar! Olha o tanto de dinheiro que eu ia te pagar pra você explodir o carro do cara! Olha, ó! Não, mas o dinheiro já existe! Então pode me dar! Sente o cheiro! Sente o cheiro! Sente o cheiro, ó! Deu mole, hein, velho! Deu mole, velho! Deu mole, ó! Deu mole! Daria, daria pra você fazer um bagulho muito louco! Pegar aquela carroça sua cheia de som lá, colocar mais som ainda! Mas você não vai me dar mais, não, rapaz? Claro que não, né, cara! Claro que não! Ah, meu Deus do céu! Como é que eu posso fazer pra ganhar esse dinheiro, rapaz? Me ajuda aí! E vai trás esse carro! Se tu conseguir aquele carro de volta lá, a gente dá 2 decibolo aqui de dinheiro, ó! Peraí, então! Quer dizer que eu vou ter que ir atrás desses carros desses laranjos aí, rapaz? Quando você pegar ele de volta, você me liga! Ó, rapaz, você também dá uma dor de cabeça, rapaz! Não tem uma coisa mais fácil, não, rapaz? Tem, não, veaca! Tem, não! A gente tá demorando demais aí, veaca! Não tem, não! Não tem, não! Eu vou ver se eu vou atrás desse veículo aí, desses laranjos aí, tranquilo? Eu te dou dois minutos pra você trazer ele aqui de volta! Ah, dá nada, pequeno! Tu é um fudido! Ó, aí! É, velho! Chavou de fudido na lata, hein, TG! É porque eu peguei a filha dele, velho! Mano, como assim, velho? Fala isso não, pô! O véio tá ali, respeita o véio doido! Eita! Polícia! Polícia! Não, 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 não! É sério? Puta que merda! Se for acelerar é vambora, mano! Não, se for acelerar é fuga! Sai na frente! Sai na frente! Sai, TJ! Vai, TJ! De boa! Eu vi nada! Eu vi nada! Eu vi nada! Eu vi nada! Ô, TJ! É só mecânico da polícia! Vem embora! Vem embora! Vem embora! Vocês daqui! Ô, vocês aí! Ô, ô, ô! Eita porra, mano! Opa, opa! Beleza! Falou! Tad de acho, mano! Caraca, mano! TJ, TJ! Tá no rádio aí, mano? Tá no rádio aqui, mano! Vai na frente e era! Sei lá! Eu acho que não era policial aquilo ali não! Acho que era mecânico da polícia aquilo ali, velho! Ah tá! E o TJ aí já começou a chorar, já policial, velho! TJ tá chorando, velho! Eu pensei que eles iam prender nós, viado! Soltou a franga! Larga a mão do seu medrô! Soltou a franga mesmo! Mas aí, se liga, ó! Eu vou... Eu vou encostar lá em casa, lá, rapidão! Só pra eu pegar a moto e aí eu já encontro vocês na faculdade! Demorou? Demorou, então! Já é! Dois tempos, dois tempos! Pode crer? 2T, já é, mano! Eita! Cuidado aí, TJ! Dá seta aí, doido! Cuidado aí, vocês, mano! Tem uma faculdade lá, mano! Falou! Falou, falou! Caraca, mano! Deixa ela pegar a moto lá que eu vou... Bom, não sei que moto que eu vou pegar, mas acho que eu vou pegar a meia-meia! Aí, ó! Agora sim! Já peguei a meia-meia! Já era, maluco! Agora sim, o bagulho tá filé, ó! Deixa eu encostar aqui, pular com os meninos aqui! Ih, ó! Ó! O Maurício tá aí! Para a motinha aqui do lado aqui! Que brilhante! Filho, já me pediu! Mega, puto! O que que eu tenho? Olha o cacho! Olha o pacete aqui! Olha o pacete aqui! Olha a louca! Por que você tá sentindo esquema da queima disso? Ah, não! Vai começar a pagodir! Vai agarrar! Alguém que vai! Tá! O que que foi? Ô, Maurício! Ixi! Que merda de carro é essa aqui? Que merda de carro o quê? Iiiiiiii! Começou, ó! Começou! Chegou! O estrume chegou! 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 Estou de cima do meu carro, né? Beleza! Não aguentou! Os estrumezinhos! Os estrumezinhos! E aí, seus bichos! Fala mesmo! Parece esquema do viado! E aí, seus bichos! Parece que eu sou cego, mano! Parece que eu sou cego, mano! Parece que eu sou cego! Ô, meu irmão, meu irmão! Vai começar aí com esse bagulho, bicho! É sério isso! Cabelo de pepeca e cabelo de doves! Dá licença que eu não falo com gente velha! Gente velha, rapaz! Estou sabendo aí que vocês ganharam do nosso chefe, né? Aí, Tejado! Aí, Tejado! Quem foi que ganhou do nosso chefe? Esse carazinho de cabelo de lembrado! Foi o único capaz da cidade! O filho do Tejota! O Tejota primeiro! Que é o Tejota nos malta aí, ó! Aí, ó! É o seguinte! A gente quer mostrar pro nosso chefe que a gente é capaz de vencer vocês! Entendeu? Que vocês são... Se nem o chefe de vocês que ganham! Como é que vocês vão ganhar? Mas a gente não... Nós não somos os chefes, entendeu? Cabelo de doves! Cabelo de pepeca! Vocês! Vocês! Vocês não tem que vir aqui, meu parceiro! Aqui! Quer apostar? Quer apostar? Quer apostar? Quer apostar? Quer apostar? Ganhar de você, rapaz! Meu irmão, mete o pé do outro! Eu não posso te bater, mano! Porque... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Pera aí, Abdão! Ô, maluco! A razão! A hora que você quiser é isso mesmo! Qual o nome desse doido aqui com esse cabelo aqui, Moicano? Ninguém tá te dando moral, meu parceiro! Fica calado aí, ó! E aí, ó! Você aí, ó! O menorzinho do grupo aqui, ó! O menorzinho do grupo! O menorzinho do grupo! Vai querer correr? Vamos correr! Você tem sorte que eu não trouxe meu carro hoje, Daidão! Você tem sorte que eu não trouxe meu carro hoje, Daidão! Você tem sorte que eu não trouxe meu carro aí, ó! Vocês querem correr? Vocês querem correr? Olha, eu vou fazer o seguinte! Vou fazer o seguinte, então! Minha máquina zona aqui, ó! O que a gente vai fazer? Deixa o Maurício, ó! Deixa o Maurício... Deixa o Maurício... Deixa eu correr aí, mano! A gente já conseguiu ganhar! Oh my god! Oh my god! Primeiramente, chupa um raso, dois! Mó bafo de bosta que cê tá, mano! Só a prima beijou minha boca, seu vagabundo! Cês querem correr? Olha aqui meu carro aqui, ó! Bafo destrui, mano! Dá atenção aqui, ó! Meu carro aqui, ó! Aí, ó! Deixa o carro aí, mano! Isso é carro? Eu achei que isso era um enfeite da faculdade! Olha, deixa o TG... Deixa o TG e o Maurício dar um pau neles, mano! A gente já sabe o resultado já, mano! Ô, TG, Maurício! Cês querem correr contra esses caras aí? Claro, né? Meu irmão, só se for agora, doido! Pode ir então, velho! Eu tô de boa, tô de boa! Pode ir que eu tô de boa, velho! Tô tranquilo! Você tá com medo! Você tá com medo de tá mandando seus amigodinhos, velho! Sai fora, doido! Nem de carro eu vim, doido! Nem de carro eu vim, doido! Nem de carro eu vim! Medinho, ó! Opa, peraí! Se eu passar aqui de novo! Ai, que delícia! Tão tirando! Ih, ela lá pisando lá no carro lá do... Pisa, pisa! Pisa, pisa! Pisa, pisa, pisa. Pisa, pisa! Tão tirando, eu vou entrar aqui, ó. Vou lá, rapidinho aí! Olha como é que eu vou. Só vou assim, ó! Olha como é que eu vou dirigindo aqui, ó! Esse cara é doido, pô! Coloca a mão no volante, aí, doido! Coloca a mão no volante, aí, doido! Olha aí, ó! Falou! Coloca a mão no volante, aí, doido! Como é que ele tá virando o volante ali, doido? Como é que ele... Como é que ele tá virando aquele volante ali, doido? Com as idéias! Aí, se liga, mano Eu não vou nem entrar na faculdade, não, mano Todo mundo sabe Só tem nós aqui, gado Só, eu vou dar um rolê Vamos passar lá em casa, lá Vamos passar lá em casa, lá Pra pegar a moto, lá, velho Pra você não ficar andando de carro, aí Demorou, demorou, mano Minha moto tá lá mesmo, velho Passar lá na mansão, lá Dois tempos, rapidinho, né Pega, lá Vocês querem... Nós vamos pra onde? Hã? Nós vamos pra onde? Vamos dar um rolezinho, aí Vamos fazer um 10, aí, na cidade Ver se a gente encontra alguma... Caraca, doido Tu já tá aí longe, viado Tá doido? Tá, porra O Ronon, onde você já tá, velho Tava colocando capacete ali, doido Caraca Mas vamos encostar lá em casa, lá Só pra você pegar a sua moto, rapidão Bora 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 lá, bora lá, mano Se liga na buzina que eu coloquei, velho Tá dando interferência aí? Tá dando um eca aí, seu negócio aí? Não? Não? Tá de boa? O meu? O meu? O meu? O meu? Ah, não, tá de boa, tá de boa Tá de boa Checar o seu Gostou da buzina? Que buzina é essa, dele? Mano Brax, mano Mano Brax, só inventa cada uma, hein, mano E quando ele coloca... Quando é Halloween, ele coloca aquelas músicas de Halloween Halloween? É, já viu? Não, nunca vi ele colocando, não, de Halloween, não É sério, pô Tem vezes que eles colocam umas músicas de Halloween aí Efeito... Eita, 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 eita Calma aí, TJ É, doidão Tá doidão? Puxando 1200, doido Tá doidão? Ah, mano Meu celular tá vibrando, mano Ô, caramba Pera aí Deixa eu ver se eu consigo atender daqui da moto mesmo, mano Deixa eu devagar, hein Ixi, mano É o Isaac? O que o Isaac é, doido? Alô? Oi, doidão Tá fazendo o que? Fala rápido, doido Eu tô em cima da moto Pegando aqui na descida Nem sei como é que a moto ainda Coloca aqui no prédio Coloca aqui no pé De chamar a rapaziada Coloca aqui no prédio Cola aqui aonde? No prédio? Que pédio, pô? Aqui no prédio, doidão Ah, no prédio Cola aqui no prédio Fazer o que aí, doido? Eu tô dando uma festinha aqui, pô Fala aí, cola aí, cola aí Isaac, festinha? Você tá dando festinha? Vem, doidão Vem, doidão Tá da hora Tem um monte de gente aqui Eu vou ver com o TJ Porque a coisa vai dar uma passadinha aí Tô esperando, hein? Falou, falou Falou Caraca, velho Ô, TJ Tá no Bluetooth aí, mano? Tô no Bluetooth, mano Eita, pô Que isso, TJ? Que isso, pô? Caralho, meu pé, mano Meu pé, velho Caiu, levanta, doido Caiu, levanta Ralou a moto aqui? Ralou a moto aqui, mano? Não, não Tem slider, velho Não ralou, não Não ralou, não Caraca Tem slider, tem slider Tem slider Eita, rapaz Calma aí, doido Tá, porra Ai, caramba, pronto Tá de boa aí? Tá de boa aí? Não ralou, não? Tô de boa, tô de boa, mano Caraca, mano Então tá suave Tô aprendendo, tô aprendendo Isaac aí, mano Isaac chamou a gente pra ir Pra dar um rolê aí, mano Ixi, que que é isso? Rolê? Ih, que que foi, doidão? Que que foi? Aquele seu amigo ali Tá pronto pra correr? Que mané correr, doido? Eu não te conheço Quem que é tu? Bora tirar um rachazinho aqui Na BR Aí, TJ Tá te chamando pro racha aí, ó Quem é esse cara, mano? Sei lá, mano Acabou de parar aqui Não consegue nem ficar Meu pé na moto Aí, TJ Você não tem voz de homem, não? Fala mais grosso, doido Aí, aí, ó Você sabe correr, pelo menos? Fala mais grosso, viado Caralho Bora correr ou não? Ih, aí, Alisson Vamos lá, vamos lá Vamos lá Até na cidade Esticadinho, então Até na cidade Você quer dar esticadinho aí? Então vamos, doido Então vamos, não sei E eu não vou aguentar Você tá ligado, né, TJ? Não, mas Eu acho que sua moto Será que sua moto Aguenta dele, mano? Tô de R1200 Se caralho Ali, 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 ó Vamos esticar até lá na cidade Esticar até na cidade Até na entrada, ô, Mongoloide? Até na entrada? Isso, isso Então vai, então vai, ó Então vai, 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 ó No três, ó Um Dois Três Agora vai Partiu, perói, viado Agora partiu Agora partiu Aí, ó Caraca, meu Eu não vou conseguir pegar, não, mano Não vou conseguir Cuidado aí, TJ Cuidado aí que o cara aí Parece que é sujo, mano Literalmente, né Olha o tanto de barro Que ele tá aí, mano Esse bicho é sujão, viado É, olha o tanto de barro Ele não tá deixando passar, não, viado Eu tô aqui a 90 Tô aqui tentando pegar 100 aqui, mano Ó, a moto dele corre demais, doido Ah, não dá, não, mano Se eu tivesse com a Z1000 aqui E você ia ver o que eu ia arrumar com ele, mano Você ia ver o que eu ia arrumar com ele aí, ó Aí esse cara ia ver o que era bom pra todos Quero ver se ele ia parar Aí fazendo zigue-zaguezinho aí, ó Caraca, esse é o fogo do escapamento dele, doidão Ó as ideias, mano Os cara não manda das pilota, não, hein, mano Os cara não manda das pilota, não Tá de tiração com a minha cara mesmo Esse maluco aqui, velho Comprou a moto há pouco tempo, esse bichinho Chegamos na cidade aqui, ó Ih, foi pro outro lado, ó Foi pro outro lado Ah, já era, já era Vazou, vazou? Vazou, vazou Se liga aí, deixa eu te falar, mano Isaac ligou aqui, mano Isaac, vou diminuir aqui, ó Isaac? O Isaac, pô Qual? O Isaac, caramba O Isaac da gang, pô O Isaac Ah, Isaac O som É, é O som é do som, cara É, ele ligou aqui Falou assim que... Como é que fala? Tá rolando uma festinha lá no prédio dele, mano Eu só não sei se deve estar legal, né? Festa, que festa Ele não costuma fazer festa, né, mano? Ele não costuma fazer festa, né? Lago de besteira, pô Vamos por aqui, ó Vamos por aqui, então Vamos só dar uma passadinha lá, mano Se estiver legal, fica um pouco lá Senão, né? Ah, vamos lá, vamos lá Inventa alguma desculpa A gente vai embora, mano Mas é onde essa festa aí? Lá no prédio dele, mano No escritório? É, no escritório No escritório Ele deve estar meio louco, né, mano? Deve ter um monte de cara de terno lá Isso sim, mano Isso sim Aí, vamos, vamos, vamos Que eu vou puxar aí no grau Aqui, doido Ai, ai Eu vou puxar no grau também, velho Mesmo se eu cair de novo Eu não tô nem aí Não, não cai não, doido Cai não, cai não Bora lá, bora lá Bora lá Ih, pelo jeito não deve ter nada Eu não tô escutando na série Escutando alguma coisa aí Lá de cima lá Ah, pô, é lá em cima Eles não deve estar com som muito alto não Porque é prédio, né? Sabe como é que é, né? Ah, mas o prédio é dele, pô Ele pode fazer o que ele quiser Ele pode... Prédio inteiro? É Sabia não? Mentira, pô Não sabia não, pô O prédio inteiro é do... É do... É do... O som? É dele, pô Tu não sabia não, caralho Caraca, não Deve ser eu não sabia não, mano Deve ser eu não sabia não O elevador tá pra entrar por aqui ou não? Tem um elevador aqui atrás Vamos lá, vamos lá Ah, e atrás tem? E atrás tem pra gente poder chegar lá? Tem, acho que tem, acho que tem, mano Dá uma olhada aí, pô Dá uma olhada aí Eita, pô O elevador, acho que é esse grandão ali mesmo, mano É esse daqui aqui mesmo, tô Ele... Ele... Elevador pra cá, ô, pô Olha isso aqui, elevador pra cá Aqui, aqui, ó Menos dois, subi solo aqui, ó Menos dois, tá vendo? Ah, então vai Vamos subir por aqui mesmo Vamos subir por aqui mesmo Vem, 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 vem Caraca, velho Caraca, mano Tá, pô Olha esse barulhão, mano Olha isso aqui 21º andar é muito alto Último andar, doido É muito alto E olha isso Nossa, velho Tá rolando festa mesmo Tá, pô O que que é isso daqui? Até o advogado dele tá bebendo, velho Isso é advogado dele? Não, acho que o advogado dele não é advogado Esse cara E aí, e aí, e aí, cara Ô, beleza? Caraca, qual o som que tá aqui, mano? O senhor, senhor monkey? Hum, quem? É o monkey? Monkey, quem é monkey? Monkey, quem é monkey? Hum, vença, pai Finge que não conhece, finge que não conhece Vamo embora, vamo embora Vença, pai Não, 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 não Vença, pai Vai ali, ó Dorme ali, ó Dorme ali Hum, vença, pai Vença Ai, amiga, não sei Minha? É isso mesmo, é isso? Judite, quanto tempo, Judite? Quanto tempo Oi, Tênixão O que que vocês tão fazendo aqui? O que que vocês tão fazendo aqui? A gente tava aqui conversando É passeado A gente tá num rolezinho na festa Ui Ah, rolezinho na festa Ah, eu bêbado, não é? Vamo procurar o Isaac aí A gente já fala com vocês aí, tá? Vamo procurar Vamos levantar aqui aí, meu filho Me ajuda, vai Nossa ideia, mano Nossa ideia Você viu como é que a Judite Você viu como é que a Judite Deu uma melhorada, mano? É um enchimento peitoral ali, velho Sinto que essa festa é muito boa Oi, Alice, tudo bom? Tudo Rapaz, ó um monte de mulher rolando aqui Olha, olha, olha Olha, olha Oi, moça Gata, você não é poltrona Mas eu sento em você Sai de perto dela, sai de perto dela Nossa ideia, mano Gata, me ilumina com seus faróis Ixi, olha você de volta Quando eu penso que o doidão ia levantar aqui Ele caiu O que que é isso daqui, Isaac? O Eric O Eric, levanta aí, Eric Tá bebão, velho Tá bebão Ixi, o cara deu PT aí, mano Deu PT aí, velho Deu PT até rasgou já aqui O que aconteceu aí, velho O que aconteceu aí, velho O que aconteceu aí, velho Desmaiou aí, tanto bebê Encheu a cara aí, mano Encheu a cara aí Longe de mim Longe de mim E aí, Isaac? Achei que a festinha já tá assim Você contratou tudo isso daqui, mano? Você tá doido? Contrador? É amigo É amigo de amigo Ele comprou o prédio inteiro Ele comprou o prédio inteiro Aquele advogado ali Tá meio doido ali, ó, Isaac É advogado aquilo ali? É advogado aquilo ali? É advogado Mano, não se mete com esse cara não, mano Não se mete com esse cara não Eu tô falando com você Não se mete com esse cara não Você quer ver? Você quer ver? Eu preciso no banheiro Oi, Isaac Eu preciso no banheiro Eu preciso no banheiro Vai lá O banheiro tá pra aquele lado ali Tá, eu vou lá Olha lá, mano Olha lá aquele doido ali, mano Olha lá, olha lá Quer ver doideira? O que? Chega aqui Manda ele contar a história De pescador aqui, ó Oh Vem cá, mano Vem cá, ô Vem cá, ô Vem cá, vem cá Ei, conta aquela história lá De pescador que você tava falando, mano Ah, tá Quando eu era criança Meu pai me levou pra me pescar Meu nome Você é muito linda Meu nome é Matheus Iglesias Meu nome é Matheus Iglesias Mas eu era conhecido como É... Duque Posso tirar essa toalha? Para de caô Seu nome é Monk, hein, doido Para de caô Mano, eu vou no banheiro Eu vou no banheiro Deixa ele contar essa história com vocês Aí que eu vou no banheiro Ai, você é muito linda Muito linda Que que é isso, velho? Eu gostei de você Olha o seu rosto Deixa eu apertar Ai, meu Deus Que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Olha só O que que você tá fazendo aqui? Por que que você tá só de toalha, doida? Ai, meu Deus Eu vou no banheiro